Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, gente. Bom dia. Uma alegria poder participar desse dia em que a igreja pede que a gente reze pelos nossos falecidos. Eu queria fazer essa reflexão, essa meditação hoje em quatro pontos principais. Tem muito mais coisa que a gente pode falar, mas eu gostaria de colocar quatro pontos básicos. Primeiro ponto, por que a igreja colocou este dia de finados? Segundo, sobre a questão da morte. Qual deve ser a posição do cristão diante da morte? Eu até escrevi um livro que eu chamei O Cristão Diante da Morte. Depois do terceiro ponto, a importância de nós rezarmos pelas almas do purgatório, pelos nossos falecidos. E quarto, a gente também se preparar, porque um dia nós também iremos. Como diziam os antigos, ninguém fica para a semente. Então, quatro pontos que eu gostaria de refletir com vocês nesta hora. Primeiro ponto, por que a igreja celebra este dia de hoje? Para celebrar a morte? Não, para celebrar a vida, a ressurreição. É muito claro, em toda a Sagrada Escritura, na tradição da igreja, no magistério da igreja, que aquilo que é fundamental para o cristão é a crença na ressurreição. Quem não acredita na ressurreição não é cristão. Ser cristão é acreditar na ressurreição. Porque senão, nada mais tem valor. São Paulo, no capítulo 15 da Carta aos Coríntios, a primeira carta, São Paulo diz assim, de que importa eu viver esta vida inteira, com todos os prazeres que possa existir, se eu não ressuscitar. A minha fé sem a ressurreição é vã, é vazia. Ele fala, se é só para esta vida que eu acredito em Cristo, ele fala, eu sou o mais infeliz dos homens. Por quê? Porque Paulo sofreu barbaramente. Ele fala, fui flagelado não sei quantas vezes, fui chicoteado não sei quantas vezes, fui preso não sei quantas vezes, fui náufrago não sei quantas vezes, acabei decapitado lá em Roma. Se for só para esta vida que eu ponho a minha esperança em Cristo, eu sou o mais desgraçado dos homens. Mas não, eu combati o bom combate. Agora eu espero a coroa de glória que o Senhor vai colocar sobre a minha cabeça. Sobre a cabeça de todos aqueles que acreditarem nisso. Então, primeira coisa, ser cristão é crer na ressurreição. Gente, a coisa mais importante da igreja é a ressurreição. Os apóstolos não acreditavam que o Cristo tinha ressuscitado. Tomé precisou colocar a mão ali, né? Se eu não colocar a mão nas suas chagas, eu não acredito. E o Senhor Jesus aparecer de novo, oito dias depois, Tomé vem cá, põe a mão aqui, ó. Não seja incrédulo. Os discípulos de Emmaus não acreditavam. Não é? Precisou desaparecer do meio deles para eles acreditarem. Os apóstolos não acreditavam. Não é? Jesus precisou aparecer no cenáculo e dizer para eles, vocês têm aí um pedaço de peixe para eu comer, um pedaço de pão? Porque eles pensavam que era um fantasma que tinha aparecido ali no cenáculo. Não, o fantasma não come, nem nada. Vem cá, dá um pedaço de peixe para eu comer. Os apóstolos jamais poderiam ter fraudado a ressurreição. Jamais os apóstolos poderiam ter inventado a ressurreição. Porque eles não acreditavam na ressurreição. E toda a força da igreja, até hoje, está calcada na ressurreição. No dia de Pentecostes, qual é o discurso que Pedro fez? Vocês mataram o autor da vida, mas ele ressuscitou dos mortos. Aí os apóstolos perderam o medo que tinham. E toda a pregação dos apóstolos era centrada nisso, a ressurreição de Cristo. Quando Pedro e João curaram aquele homem aleijado na porta do templo de Jerusalém, ouro e prata não tem, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Quiseram saber depois, em nome de quem eles tinham feito aquilo, aqueles fariseus, aqueles que combatiam o Cristo. Pedro disse, é em nome de Jesus, que vocês mataram, mas que ressuscitou. É na força do seu nome, que este homem está curado. E toda a pregação dos apóstolos, foi em cima da ressurreição. São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que Jesus apareceu a mais de 500. E Paulo fala, ainda muitos estão vivos. Paulo escreve isso por volta do ano 56, mais ou menos. Muitos ainda estão vivos. Ou seja, a aparição de Cristo foi abundante, ressuscitado. Esta é a nossa fé. Então a igreja celebra hoje, a vida, a ressurreição. Porque nós acreditamos nisso. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, não é Deus quem fez a morte. Então da onde que vem a morte? A morte vem do pecado. Do pecado. Quando os nossos pais, no paraíso, a raiz da humanidade, a gênese da humanidade pecou, disse não a Deus, e disse sim ao demônio, o homem se separou de Deus, a humanidade se separou de Deus. E foi preciso Cristo pagar aquele preço ali, para que nós voltássemos para Deus. Por quê? Porque o pecado fere a majestade infinita de Deus. Então só uma reparação infinita, pode reparar esta ofensa a Deus. O Catecismo da Igreja fala, ainda que o homem mais santo morresse na cruz, não adiantava nada. Porque seria uma oferta finita, há uma ofensa infinita, que o pecado faz a majestade infinita de Deus. Então Cristo veio pagar a conta, que nenhum homem podia pagar. Aí a gente só entende, o horror que é o pecado, a hediondez do pecado, quando a gente olha para o Cristo na cruz, a gente vê o que o pecado fez, do filho de Deus feito homem. O cordeiro de Deus, imolado que veio para tirar o pecado do mundo. Por isso que a Carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, fala assim, ainda não resististe até ao sangue, na luta contra o pecado. Na luta contra o pecado, a gente tem que resistir até ao sangue. Os mártires preferiram a morte, do que o pecado. E são milhares e milhares de mortos, de mártires, né? Preferiam a morte do que o pecado. Entende? Então o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo pelo pecado. E entrando no pecado, entrou a morte, São Paulo fala na Carta aos Romanos. Mas Cristo veio tirar a morte. Não a morte do corpo, a morte da alma. É preciso entender isso. São Tomás de Aquino diz que tem duas mortes. Primeiro é a morte do corpo, quando o corpo separa da alma. Mas depois tem a morte pior, definitiva, quando a alma se separa de Deus, pelo pecado. Essa morte é que o Cristo veio tirar, porque Ele tirou o pecado. Deixou para nós a confissão, para que a gente fique livre do pecado. Então a nossa alma não morra eternamente. Ou seja, não viva sem Deus eternamente. O que seria o inferno? Viver sem Deus eternamente é o inferno. A frustração radical, absoluta. Então esse é o primeiro pensamento que nós temos que deixar bem claro. Nós celebramos a ressurreição, não a morte. A morte não vem de Deus. O demônio fica soprando no seu ouvido aí, quando você perde um ente querido, ou porque morreu num acidente, ou porque morreu de câncer, o demônio fica dizendo para você assim, está vendo? Esse Deus não presta. Esse Deus mandou a morte do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Não, não. Ele não foi em Deus, não. É o pecado da humanidade, de toda a humanidade, que gera doença, gera morte, gera tudo. Sai para lá. E eu quero ler duas passagens aqui, no livro da sabedoria. O livro da sabedoria, no capítulo primeiro, no versículo 13, o livro da sabedoria diz assim, Deus não é o autor da morte. Sabedoria 1, 13. A perdição dos vivos, não lhe dá alegria alguma. Deus não se alega com a morte de ninguém. Pelo contrário. Jesus chorou, diante de Lázaro morto. Ele criou tudo para a existência. E as criaturas do mundo, devem cooperar para a salvação. Está aí. Deus não é o autor da morte. Não pense que é Deus que levou seu filho, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, não. Depois, no capítulo 2, de sabedoria, versículos 23 e 24, está escrito assim, Ora, Deus criou o homem para a imortalidade. O catecismo da igreja fala que se o pecado não tivesse entrado na história da humanidade, o homem não morreria. A mulher não morreria. Então, está aqui. Sabedoria 2, 23. Deus criou o homem para a imortalidade. E o fez a imagem da sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Guardem bem isso. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E os que pertencem ao demônio aprovarão. Vão para o inferno com ele. Veja, a morte em todo mundo por inveja do demônio. O demônio já tinha perdido Deus lá no céu por sua soberba, dizem os padres da igreja, porque ele quis ser como Deus. E que ele foi envenenar Eva para que Eva também comece aquela fruta, porque seus olhos iam se abrir e ela seria como Deus. E a boba da Eva caiu na cantada dele. Como nós caímos também nas suas mentiras. por inveja do demônio. Ele tinha perdido Deus, então quer fazer nós perdermos também. Então a morte não agrada a Deus. Nenhum tipo de morte. Não. As pessoas que por acaso se suicidaram, a igreja diz que estão condenadas. Não. Não. O catecismo da igreja católica fala que não. Quem sabe o desespero que aquela alma estava naquela hora e tirou a própria vida. Não. Eu tenho até marcado aqui qual é o parágrafo do catecismo da igreja que fala disso. 2.283. O catecismo fala no parágrafo 2.283. É um pecado grave? É um pecado grave. Claro, tirar a própria vida. Mas a condição psicológica da pessoa uma situação de estresse violento, uma situação de depressão, uma situação de angústia desesperadora que leva a pessoa a isso. Diminui, diz o catecismo, muito a culpa da pessoa. Então a pessoa pode se salvar. Eu li na vida na vida do curadar São João Maria Vianney que um dia ele celebrava a missa de manhãzinha e tinha uma mulher chorando lá no fundo da igreja vestido de preto. Isso lá por volta do ano 1800. O marido tinha suicidado. Tinha pulado da ponte e suicidado. E aquela mulher chorando. Quando acabou a missa o curadar foi até ela e disse para ela assim minha filha pare de chorar. Seu marido a alma dele está no purgatório. Como, santo padre? Porque naquele tempo o suicídio era sinônimo de inferno, né? Não. Mas como? Se ele suicidou pulou da ponte e morreu? Olha que coisa impressionante que o curadar falou para ela. Você se lembra no mês de maio que você fazia um oratóriozinho à Nossa Senhora e você rezava à Nossa Senhora no mês de maio e ele rezava com você? Sim, padre, lembro. Por isso Nossa Senhora conseguiu para ele no instante da morte a graça do arrependimento e ele se salvou está no purgatório pode rezar por ele. Deus odeia a morte Deus não quer a morte Nossa Senhora puxa, tem que ser pelos cabelos para salvar alguém é mãe é a mãe dele e a nossa mãe então está aí então isso tem que ficar bem claro hoje nós celebramos a ressurreição a vida não é? não a morte ok? O segundo ponto mas nós morremos nossos parentes morrem eu perdi minha esposa há sete anos atrás de um câncer de seis anos como é que o cristão tem que reagir diante disso? Amém aceitar não tem outra outra saída aceitar se Deus permitiu Deus não é o autor da morte mas Deus permite por quê? porque são as circunstâncias da vida as consequências do pecado e tudo mais também os nossos pecados tem gente que morre porque bebe demais outro porque se droga demais outro porque corre demais na estrada aceitação o velho Jó fez com o nosso livro do profeta Jó o Jó quando ele se viu chagado da cabeça aos pés aquela lepra da cabeça aos pés a mulher dele se desesperou e disse para o Jó assim desgraçado amaldiçoa a mãe a Deus e morre qual é a resposta que o Jó qual é a resposta da fé que o Jó deu para a mulher você é uma insensata Deus dá Deus tira bendito seja Deus esta tem que ser a nossa resposta gente quando perder alguém eu sei com o coração despedaçado as lágrimas rolando nos olhos não tem como isso é um tributo da natureza a natureza cobra de nós um imposto as lágrimas pague esse imposto chore a vontade seu coração está despedaçado não tem como mas a fé não pode ficar despedaçada a fé tem que ficar de pé e é esse o grande remédio que nós temos para vencer a morte eu experimentei isso já muitas vezes perdi uma irmã com 39 anos era a caçula a caçula dos nove irmãos éramos oito homens e uma menina pois ela foi a primeira que Deus chamou o nosso coração despedaçou depois perdi minha mãe perdi meu pai perdi mais um irmão mais velho perdi a minha esposa Deus dá Deus tira bendito seja Deus São Paulo diz assim primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5 versículo 16 17 São Paulo diz assim em todas as circunstâncias dai graças a Deus mas eu vou dar graças a Deus porque a minha esposa morreu eu vou dar graças a Deus porque meu filho não você não vai dar graças a Deus pela morte pelo mal porque Deus não faz o mal Deus não você vai dar graças a Deus porque apesar disso dai Deus vai tirar o bem que você agora não sabe porque São Paulo fala tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus tudo tudo é tudo se você tiver a fé a coragem de na hora dessa crise você dizer louvado seja Deus não pelo mal que você está vendo que está espedaçando seu coração não mas porque Deus está no comando de tudo e dali Deus vai fazer alguma coisa de boa que hoje você não sabe mas amanhã lá na frente você vai entender eu quero mostrar a vocês um livro porque esse livro é muito bom esse encontro esse acampamento tem como tema a cura dos traumas da morte esse livro o breviário da confiança foi escrito por um padre Mons. Ascânio Brandão um livro inspirado pelo Espírito Santo é uma reflexão para cada dia do ano o padre Jonas conheceu o Mons. Ascânio Brandão é brasileiro está aí na mão dela ali no mês de novembro todos os 30 dias de novembro ele faz reflexão sobre a morte e quando eu perdi a minha irmã a minha irmã tinha 39 anos deixou 4 filhas a mais velha com 7 anos de idade e a menorzinha com 1 ano de idade vocês já pensaram que dor para nós os irmãos 8 homens perder não é? aí nesse dia eu abri esse livro que eu já conhecia e eu digo eu vou ler aqui no mês de novembro o que Deus quer falar para mim e eu quero ler para vocês o que Deus falou para mim neste dia 18 de novembro Deus o permitiu silêncio é o título da matéria dele aí ele diz aqui era uma vida tão preciosa tão necessária para o bem das almas para a família para a pátria e para a igreja e a morte impiedosa e cruel vem arrebatá-la quem sabe no momento mesmo em que mais útil parecia uma mãe com 4 meninas crianças que fazer queixar-se de Deus mal dizer a providência seria loucura é nos incompreensível a razão porque aprove a Deus o sacrifício de uma vida tão cara silêncio Deus o permitiu louvado seja o Senhor ignoramos os planos e designios da providência com relação às criaturas não temos senão que curvar a cabeça e adorar o Senhor em silêncio Deus sabe o que faz exclama o povo em sua sabedoria uma excelente mãe de família modelo exemplar de vida cristã e era a mesma era uma menina exemplar cheia de filhos ainda pequeninos olha o que Deus me fez ler nesse dia cheia de filhos ainda pequeninos a Maria Clara tinha 7 anos a mais velha e a Maria Lúcia tinha 1 ano de idade são 4 Marias e tão necessitados do carinho materno é arrebatada pela morte chamou a Deus a si quem pode compreender semelhante decisão da providência Deus o permitiu silêncio mais tarde aqui ou no céu saberemos tudo e louvaremos a misericórdia divina que assim operou diante de certos golpes da vida de certas calamidades e fracassos incompreensíveis a nossa razão só nos resta fazer como Jó louvar ao Senhor que assim o permitiu Deus o permitiu silêncio silêncio nenhuma blasfêmia está aqui hoje meus irmãos a menina mais velha já está com 22 anos a Maria Clara é jornalista formada em uma grande revista no Rio de Janeiro a segunda que é a Carolina está terminando o curso de enfermagem a terceira que é a Maria Tereza está se preparando para o vestibular agora e a última a Maria Lúcia a Maria Lúcia está fazendo psicologia as quatro meninas estão encaminhadas o pai se casou de novo e deu a elas uma outra mãe então de sete anos que a Maria Clara tinha até 22 anos quanto tempo já se passou ok então é isto e aqui são 30 páginas falando desse assunto Deus me fez abrir nesta página aqui eu me lembro que o dia que morreu a irmã da Luzia Santiago que aliás é sogra do meu filho mais novo a Yara menina nova cinquenta e poucos anos morreu de câncer a Luzia estava lendo esse livro abreviado da confiança todas as pessoas que são meus amigos que perdem um ente querido dois livros de presente e digo leia o que está escrito no mês de novembro e aqui tem coisas bonitas por exemplo algumas pessoas perguntam assim será que lá no céu eu vou conhecer os meus amigos a minha esposa meu marido que no céu não tem mais casamento né Jesus disse que no céu ninguém se casa nós seremos como anjos mas aqui Dom Ascânio Brandão que era um homem conhecedor profundo da teologia Dom Ascânio Brandão dizia assim no céu conheceremos nossos parentes e amigos e haveremos de amá-los mais do que durante a nossa vida nesse mundo é o dia 19 de novembro a contemplação da essência divina diz São Tomás de Aquino a contemplação da essência divina quer dizer a visão beatífica de Deus não absorve os santos da maneira a impedir-lhes a percepção das coisas sensíveis a contemplação das criaturas e a sua própria ação reciprocamente essa percepção essa contemplação e essa ação não os podem distrair da visão beatífica de Deus assim era em relação a nosso Senhor aqui na terra olha que comparação bonita que ele faz Jesus aqui na terra Jesus vivia no céu porque Jesus é Deus mesmo aqui na terra então ele tinha uma visão contínua do pai mas ele tinha também o amor às criaturas então Dom Ascane Brandão diz que no céu vai ser assim nós vamos ter aquela visão beatífica de Deus contínua eterna mas não vamos perder contato com os nossos seres queridos eu estou colocando isso daqui porque muita gente me pergunta isso depois tem outra coisa aqui interessante que ele fala que eu quero também ler olha que esse livro foi escrito gente há talvez há uns 80 anos atrás aqui ele fala por exemplo da questão do suicídio e ele fala bem claro bem claro não se desesperem com alguém que se suicidou porque Deus tem os seus caminhos também nesse caso então eu deixo aqui eu deixo aqui esta recomendação quando a gente perde alguém querido entregue para Deus mas como que eu vou entregar professor o coração está despedaçado as lágrimas estão rolando sim deixa rolar as lágrimas deixa o coração chorar mas entregue para Deus na fé Deus dá Deus tira bendito seja Deus quando minha esposa morreu no dia que ela morreu eu gosto de contar isso para mostrar a força que tem a Eucaristia minha esposa estava internada há 30 dias no hospital já em coma induzido porque não tinha mais jeito o câncer já tinha tomado o cérebro tudo minha esposa que é médica disse que o mapa da ressonância magnética era um filme de terror então eu ia à missa no hospital hospital São José em São Paulo que é um hospital católico tem uma capela e no hospital tem missa todo dia às 6 da tarde e no dia que ela morreu eu fui à missa às 6 da tarde com o filho mais velho os outros ficaram no hospital com ela e quando eu voltei umas 7 horas mais ou menos ela em coma ali naquela respiração ofegante do moribundo eu segurei na mão dela nos braços dela rezei ainda o texto da misericórdia e depois eu fiz essa oração segurando na mão dela Jesus o Senhor está aqui comigo agora porque eu acabei de te receber na Eucaristia eu entrego ela para você Jesus o Senhor me deu ela durante 40 anos foram 40 anos de casados eu até a pedido de um padre amigo escrevi um livro foram 40 anos foram 40 anos exatos o ano que eu recebi do Papa Bento XVI a comenda de cavaleiro da ordem de São Gregório Magno nesses 40 anos eu recebi essa comenda e foi o ano que ela morreu e eu disse para Jesus segurando na mão dela Jesus se ela está preparada pode levar eu te entrego obrigado porque o Senhor me deu durante 40 anos e por ela o Senhor me deu 5 filhos e 12 netos eu entrego Jesus mesmo com o coração despedaçado dois minutos depois ela morreu dois minutos ela morreu quando acabei essa oração a respiração dela foi diminuindo 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 e é interessante foi o único momento que eu estava sozinho com ela os filhos não estavam estavam na sala de espera da UTI porque tinha chegado lá parece que o irmão dela parece que ela quis morrer sozinha comigo veja a força da Eucaristia e a força da fé da entrega eu não quero contar isso para vocês para vocês pensarem que eu sou melhor do que vocês não é isso não eu quero contar para mostrar a força da Eucaristia eu falei Jesus o Senhor está aqui entende? então o remédio contra a dor da morte é aceitar a vontade de Deus não é Deus que mandou a morte mas pelas vicissitudes da vida pelas realidades da vida um dia nós vamos morrer e eu creio que quem tem fé quem ama a Deus vai morrer na melhor hora vai morrer numa hora em que a sua alma poderá ser salva eu creio nisso isso é muito importante entregar então para Deus e vou dizer uma coisa a vocês eu senti paz depois que ela morreu eu hoje moro sozinho porque meus cinco filhos já estão casados com os filhos e eu moro sozinho o dia que ela morreu a minha filha disse pai o Senhor vai para minha casa comigo o Senhor vai morar comigo eu digo não hoje eu vou no dia do enterro hoje eu vou dormir na sua casa mas amanhã eu volto para minha casa e voltei estou lá até hoje sozinho não tive solidão não tive depressão não tive nada graças a Deus insônia de vez em quando mas acho que é mais da idade do que dos problemas uma menina que é extremamente religiosa lá na minha cidade eu não conheço alguém que seja tão adoradora do Santíssimo como essa menina uma coisa impressionante eu nunca vi nada igual ela não conversa com ninguém passa quase que o dia inteiro diante do sacrado o dia que a minha esposa morreu no dia seguinte eu fui à missa que eu vou à missa todo dia às seis e meia da manhã na Catedral de Lorena eu vou primeiro no sacrário rezar um pouco antes da missa e o dia que eu cheguei depois da morte da minha esposa ela se levantou do lugar dela e veio falar comigo nunca falou comigo e não conversa com ninguém ela disse professor eu tenho um recado de Nossa Senhora para o Senhor o que? eu sei da fé dessa menina da santidade dessa menina você tem um recado? eu tenho qual é o recado? Nossa Senhora mandou dizer que o Senhor não vai ficar sozinho na sua casa ela vai ficar lá com o Senhor até hoje eu sinto isso verdade são esses sinais que Deus dá para que a gente tenha paz diante da morte ok? bom mas agora vamos para o terceiro ponto da nossa conversa o primeiro é o motivo da festa de hoje o segundo aceitação o terceiro rezar pelos mortos por que a igreja instituiu essa festa? essa festa foi universalizada na igreja sabe por quem? pelo Papa Bento XV que era o Papa durante a Primeira Guerra Mundial foram tantos mortos na Primeira Guerra Mundial acho que chegou a uns 10 milhões que o Papa instituiu a festa de todos os santos no dia seguinte a festa de todos os santos a festa de finados para a igreja no mundo inteiro porque não era a festa não era universal a festa começou lá por alto do ano 1000 com o Santo Odilon Abade de Cluny né? lá de da França que começou ali na França e foi se espalhando ao pouco 1215 Bento XV universalizou para que o mundo católico inteiro reze pelos mortos por que? porque a igreja acredita no purgatório acredita no purgatório né? veja que tem citações já no Antigo Testamento segundo a carta de Macabeu segundo o livro de Macabeus capítulo 12 versículo 45 tem aquela passagem maravilhosa que Macabeus quem foi Judas Macabeus aquele judeu que enfrentou aquele paganismo sírio que entrou em Jerusalém e que instaurou lá no no templo de Jerusalém né? aqui ficou sendo chamado de abominação da desolação implantaram ali a imagem de Júpiter um Deus pagão no templo de Jerusalém então houve aquela revolta dos Macabeus e houve muitas guerras entre os Macabeus e os sírios de Antíocono Epífanis que era o rei deles e numa dessas batalhas muitos judeus morreram porque Judas Macabeus percebeu que eles traziam aqui um amuleto no pescoço que era proibido pela lei judaica por isso eles morreram então o que Judas fez? Judas mandou fazer uma coleta mandou dinheiro para Jerusalém para que celebrassem um culto para que os pecados deles fossem perdoados já no Antigo Testamento se acreditava que há pecados que possam ser perdoados depois da morte isso é o purgatório e depois do Novo Testamento está repleto de passagens que dão base ao purgatório eu não tenho tempo de mostrar isso a vocês aqui agora porque nosso tempo é pouco mas eu quero dizer o seguinte eu escrevi um livro o purgatório o que a igreja ensina nesse livro aqui eu coloco o purgatório na Bíblia o purgatório na tradição da igreja o purgatório no magistério da igreja eu quero apenas dizer a vocês quais são as passagens sem poder lê-las todas por causa do tempo mas eu quero apenas dizer a vocês aqui as passagens que a gente encontra no Novo Testamento no Novo Testamento e que dão base ao purgatório claro que a palavra purgatório ninguém vai encontrar na Bíblia a palavra purgatório é uma palavra que a teologia católica criou para explicar essa purificação da alma após a morte né purgar quer dizer limpar por isso que daí vem a palavra purgatório então por exemplo eu já falei de dois macabeus doze trinta e nove até quarenta e cinco né mas agora eu quero citar algumas passagens do Novo Testamento sem poder ler todas porque são várias então por exemplo você encontra aí Marcos 3,29 se você quiser anote depois você confira Marcos 3,29 é o embasamento do purgatório Lucas 12,58 59 1 Pedro 3,18 19 1 Pedro 3,18 e tem aquela passagem clássica de São Paulo São Paulo coloca aquela passagem né 1 Coríntios 1 Coríntios 3,10 em que São Paulo fala né assim fala de pessoas que constituíram sobre o fundamento que é Jesus Cristo utilizando uns material precioso resistentes ao fogo ouro, prata tal e outros materiais que não resistem ao fogo palha, madeira aí São Paulo fala não é alguns vão se salvar como que através do fogo é esse fogo do purgatório mas o que é esse fogo do purgatório é preciso explicar alma é espírito espírito não queima o que queima é papel madeira o que é esse fogo do purgatório é simbólico esse fogo é a dor interna da alma entende? nesse livro aqui eu coloco aqui o tratado do purgatório que foi escrito por Santa Catarina de Gênova uma santa que morreu no ano de 1510 na Itália e que ela disse que viveu dois anos do purgatório na terra essa dor do purgatório na terra e ela escreveu o tratado do purgatório eu traduzi e coloquei aqui nesse livro e ela explica o que é o purgatório ela diz o purgatório é a dor intensa que a alma sente de não poder voltar para Deus de não poder voltar para Deus estando ainda impura porque só pode entrar na comunhão com Deus aquele que é perfeitamente santo é por isso que o catecismo da igreja no parágrafo em 1030 diz assim quem morre na amizade de Deus mas não está perfeitamente santificado passa por uma purificação que a igreja chama de purgatório que vários concílios da igreja confirmaram concílio de Trento concílio Vaticano II concílio Vaticano I concílio de Florença passa por uma purificação que a igreja chama de purgatório para que cheguem a santidade perfeita e possam entrar em comunhão eterna com Deus agora aqui de novo nesse livro eu quero ler uma coisa maravilhosa para vocês sabe qual é essa coisa maravilhosa? São Francisco de Sales doutor da igreja doutor da igreja ele escreveu 11 frases explicando o que é o purgatório São Francisco de Sales doutor da igreja olha é um dos maiores santos São João Bosco se inspirou em São Francisco de Sales para fundar os salesianos Dom Bosco amava São Francisco de Sales bom aqui no dia 2 de novembro que é o dia de hoje o Breviário da Confiança o padre Moçor Ascânio Brandão colocou aqui uma página escrita por São Francisco de Sales sobre o purgatório então você vai entender agora o que é o purgatório segundo um santo doutor da igreja ele diz assim primeiro as almas ali vivem numa contínua união com Deus olha que beleza a alma está em união com Deus depois estão perfeitamente conformadas com a vontade de Deus só querem o que Deus quer se eles fossem abertos o paraíso prefeririam precipitar-se no inferno apresentar-se manchadas diante de Deus estão entendendo? não é Deus que prende a alma no purgatório a alma ela se pode se abrisse a porta para o paraíso ela não vai por quê? porque ela sente que ela não está preparada então ela quer se purificar eu comparo com uma moça que está trabalhando em casa lavando a casa chuada descabelada daqui a pouco chega alguém olha seu noivo está aí nossa senhora manda esperar um pouco manda esperar um pouco que eu vou tomar um banho vou botar um perfume não é? é o purgatório teu noivo está ali não, não, não não estou minha alma não está preparada ainda deixa purificar aqui é isso é isso que o São Francisco sabe explicar para nós depois ele diz aqui purificam-se voluntariamente ou seja por livre e espontânea vontade purificam-se voluntariamente amorosamente porque assim o quer Deus e ela quer fazer a vontade de Deus quatro querem permanecer da forma que agradar a Deus e por todo o tempo que for da vontade de Deus cinco são invencíveis na prova e não pode ter um movimento sequer de impaciência nem cometer qualquer imperfeição a alma do purgatório não peca mais seis amam mais a Deus do que a si próprias com amor simples puro e desinteressado sete são consoladas pelos anjos oito estão certas da sua salvação como uma esperança inigualável a alma tem certeza que dali ela vai para Deus nove as suas amarguras são diminuídas por uma paz profunda paz profunda a alma é uma catarse espiritual dolorosa mas ela tem paz a coisa mais importante do mundo gente é a gente ter paz não adianta você ter dinheiro se você não tem paz não adianta você ter tudo e não ter paz as armas tem paz no purgatório depois ele diz dez se é grande a dor que sofrem a caridade derrama-lhes no coração inefável ternura a caridade que é mais forte do que a morte e mais poderosa do que o inferno e onze o purgatório é um feliz estado é um feliz estado mais desejável que temível porque as chamas que lá existem são chamas de amor que beleza São Francisco de Sales doutor da igreja eu transcrevi isso daqui também naquele livrinho sobre o purgatório que eu mostrei a vocês bom então gente é preciso rezar pelas almas do purgatório agora eu quero explicar por que isso a igreja ensina que as almas do purgatório não podem mais fazer nada por elas mesmas então agora aqui vamos explicar o seguinte o que que é isso quando a gente comete um pecado sobretudo um pecado grave o pecado tem duas consequências a chamada culpa e a chamada pena temporal o que que é a culpa a culpa é a ofensa que você faz a Deus todo pecado ofende a Deus a culpa é perdoada na confissão pelo sangue de Cristo quando o sacerdote diz eu te absurdo os teus pecados pelo ministério da igreja pelo poder sacerdotal que Cristo lhe deu a culpa fica eliminada é o sangue de Cristo que apaga a culpa mas fica a pena temporal o que que é a pena temporal o que que a teologia chama de pena temporal é o estrado que o pecado deixou vamos colocar um caso radical alguém matou alguém se arrependeu se confessou tudo bem mas ficou um sofrimento né ele ficou menos santo então o pecado ele primeira consequência negativa me deixa pior claro fere o outro provoca um prejuízo para alguém alguém que rouba alguém que mata alguém que difama alguém pode se arrepender mas ficou um prejuízo isso chama-se pena temporal é a consequência do pecado como é que eu fico livre dessa pena temporal que impede a minha santificação impede de eu ir para Deus eu me livro dessas penas temporais dos pecados já perdoados vejam bem os pecados já foram perdoados com tudo aquilo que eu faço de bom aqui na terra as minhas orações meus sacrifícios as minhas esmolas as missas os teus que eu tudo isso vai diminuindo essa pena temporal que eu acumulei devido aos meus pecados já perdoados mas se eu morrer ainda carregando essas penas temporais então eu completo no purgatório o catecismo fala assim parágrafo 1030 quem morre na amizade de Deus mas não está 100% purificado passa pelo purgatório eu quero perguntar aqui quem é que se morrer agora não tem nada para acertar no purgatório levante a mão quem é que acha que morre que perfeitamente santo eu abaixo as duas mãos então meus amigos nós vamos se encontrar lá no purgatório bem-vindos quem chegar primeiro nos acolhe com alegria graças a Deus é o que só você fala é uma feliz realidade o purgatório uma chance que Deus dá a mais da gente chegar a santificação que nós não conseguimos chegar aqui entenderam? agora é preciso rezar pelas almas por quê? porque a partir da morte você não pode mais conquistar méritos para você diante de Deus até a tua morte tudo que você fizer oração sacrifício esmola jejum missa desconta as penas mas a partir da morte fechou a porta a partir dali se você carregou pena temporal você vai para o purgatório e lá você não pode fazer mais nada por você porque encerrou o tempo de conquistar mérito diante de Deus porque você não existe mais na união do corpo e da alma o corpo está na terra a alma está lá então como é que faz? quem que nos socorre? a igreja que nos socorre então a igreja triunfante do céu a igreja é militante da terra nós rezamos pela igreja padecente do purgatório é a comunhão do santo olha que beleza o dogma da comunhão dos santos a igreja do céu socorre as almas do purgatório a igreja da terra socorre porque que em todas as missas qualquer que seja a oração eucarística tem lá o momento dos mortos qualquer oração eucarística do momento que o sacerdote oferece o sacrifício de Cristo pelas almas do purgatório todas as missas não existe alma abandonada o povo fala de alma penada não tem alma penada nem abandonada nem surrada todas as almas são amadas por Deus no purgatório as missas todas gente quantas missas são celebradas por dia no mundo mais ou menos quatrocentas mil missas porque no mundo tem mais ou menos quatrocentos mil sacerdotes mais ou menos se cada sacerdote celebrar uma missa por dia são quatrocentas mil missas por dia são quatrocentas mil vezes que a igreja oferece o sacrifício de Cristo ao Pai pelas almas do purgatório que beleza isso dá cinco missas por segundo eu fiz o cálculo se você dividir quatrocentos e dez mil pelo número de segundos que tem um dia é só você multiplicar vinte e quatro por sessenta e por sessenta um dia tem vinte e quatro horas a hora sessenta minuto minuto se você dividir você vai encontrar cinco missas por segundo a cada segundo cinco vezes segundo ao tempo de você dizer assim um mil passou um segundo cinco missas cinco vezes a igreja ofereceu o Cristo imolado morto na cruz pelas almas do purgatório e nós podemos oferecer as nossas orações os nossos sacrifícios as nossas esmolas os nossos terços e sobretudo as indulgências o que que são as indulgências é um jeito de você oferecer as almas o sufragio o que que é o sufragio é a libertação dessas penas temporais tem dois tipos de indulgência a indulgência parcial e a indulgência plenária a indulgência parcial você oferece para alguma coisa que diminui um pouco a pena dela mas se você oferecer uma indulgência plenária você elimina todas as penas dela gente isso é uma coisa maravilhosa eu sei que tem gente que não acredita nisso até teólogo às vezes mas o Papa Paulo VI é que definiu isso no manual das indulgências de 1967 quando acabou o concílio Vaticano II em 1965 o pessoal achava alguns achavam ah o Papa vai acabar com esse negócio de indulgência teve aquele negócio lá com Lutero aqueles exageros lá né do pregador Tetzel lá na Alemanha e tal nada dois anos depois o Papa Paulo VI baixou a constituição apostólica das indulgências onde ele colocou 70 orações indulgenciadas no manual das indulgências eu coloquei isso num livro coloquei faço questão de mostrar porque a gente tem que falar como diz o Caipira matar o pau matar a cobra e mostrar o pau aqui está aqui tem um capítulo em que eu coloco as 70 orações indulgenciadas que o Papa Paulo VI na constituição apostólica sobre as indulgências o Papa colocou está aqui 70 orações um simples sinal da cruz que você faz com devoção você pode oferecer para as almas do purgatório ou para a sua alma você não pode oferecer para a alma de alguém que está vivo indulgências oferecem para a sua alma ou para a alma do purgatório mas você pode perguntar assim mas de onde que vem a consistência disso isso é importante entender Jesus disse para o Papa para Pedro tudo que você ligar na terra eu ligo no céu por isso que só o Papa pode definir indulgências mas ninguém porque o Papa tem a chave do reino do céu então o que que os Papas definiram sob indulgência por exemplo plenária como é que você ganha uma indulgência plenária ou para a sua alma ou para a alma do purgatório você pode ganhar uma vez por dia para uma alma é preciso quatro coisas eu quero explicar primeira coisa que você precisa é fazer uma confissão bem feita renunciando todos os pecados mortais veniais com o propósito de não querer pecar uma confissão bem feita segundo você participar da Eucaristia e comungar e também com a intenção dessa alma que você quer oferecer indulgência por ela terceiro terceiro você rezar pelo Papa por intenção do Santo Padre porque só ele pode só ele tem o poder na terra de definir indulgências então rezar por ele pelo menos um Pai Nosso uma Ave Maria e um Glória pode rezar mais coisas se você quiser pode rezar o credo pode rezar outras coisas mas no mínimo essas três e a quarta condição então vou repetir primeira condição confissão Eucaristia rezar pelo Papa a quarta condição você pode escolher entre quatro alternativas quais são as quatro alternativas ou você faz meia hora de adoração ao Santíssimo diante do Sacrário ou você lê a Bíblia assim meditando orando durante meia hora ou você reza um terço em família diante de um oratório ou na sua comunidade ou então você faz a Via Sacra na igreja acompanhando aqueles quatorze quadrinhos entenderam? então essas três condições iniciais nunca mudam missa comunhão confissão e rezar pelo Papa e depois uma das quatro alternativas que é a quarta condição certo? agora nesta semana que nós estamos um a oito de novembro o Papa Paulo VI colocou a quarta condição também pode ser suprida da seguinte maneira você ir ao cemitério e rezar pela alma dessa pessoa então se você fez as três condições iniciais primeiro a confissão segunda eucaristia terceira rezar pelo Papa e você for ao cemitério rezar pela alma daquela pessoa do dia primeiro até o dia oito uma alma a cada dia você supre a quarta condição e você pode oferecer a ela essa indulgência bom eu quero ler para vocês uma coisa muito importante que foi publicada no site do Vaticano ontem está aqui no site do Vaticano eu copiei isso lá não sei se sabe o Vaticano tem três tribunais um tribunal chama o tribunal da penitenciária é um tribunal que cuida de indulgências de coisas desse tipo bom então o o presidente desse tribunal o chefe desse tribunal é o cardeal Piacenza um cardeal italiano então eu quero ler a vocês o que o cardeal Piacenza disse ontem sobre as indulgências ele é o penitenciário mor do Vaticano ele é o presidente do tribunal né da das indulgências saiu lá no Vaticano News né na internet ele fala assim olha nas vésperas da solenidade de todos os santos e da comemoração de todos os fiéis defuntos o penitenciário mor da penitenciária apostólica do Vaticano o cardeal Mauro Piacenza reafirma numa carta a importância da oração da penitência e das obras de misericórdia a indulgência plenária para os entes queridos é uma ação de valor infinito escreve o cardeal não é o professor Felipe que está falando eu estou lendo aqui o que o cardeal Mauro Piacenza disse ontem e ele continua um pedacinho de divino enxertado na terra a indulgência um pedacinho do divino enxertado na terra no fundo basta pouco para escancarar o escrínio dos bens espirituais e sobrenaturais que constituem a riqueza da vida cristã um dos tesouros disponíveis é a indulgência plenária e a chave para obtê-la é um gesto de humildade simples e poderoso como o colocar-se de joelhos reconciliar-se com Deus através do sacramento da confissão fazer a comunhão rezar o credo ele pede para rezar o credo e rezar segundo as intenções do Papa e a quarta condição que eu já coloquei o penitenciário mor cardeal Mauro Beatinza recorda os passos que preparam para o pio exercício da indulgência que define abre aspas uma vertente eficaz e acessível da fé na comunhão dos santos dá um amplo respiro a nossa existência terrena e nos recorda com eficácia extraordinária que as nossas ações tem um valor infinito nossas ações tem um valor infinito eu estou lendo isso daqui porque eu sei que tem gente que não acredita nisso ah o professor Felipe fica falando de indulgência meu amigo é o Papa Paulo VI quem definiu isso e aqui está o penitenciário morro do Vaticano cardeal Mauro Piatienza ontem na Vatican News publicou isso daqui acredite quem quiser eu acredito todos os dias eu ofereço às almas do purgatório uma indulgência por que? já fiz uma confissão rezo ali pelo Papa um Pai Nosso uma Maria uma Glória e o Cré não é? vou à missa e comungo e depois o que eu faço todo dia? meia hora de adoração ao Santíssimo além de fazer meia hora também de leitura a Bíblia e ofereço às almas do purgatório temos que fazer isso e nas nossas missas nas nossas comunhões oferece a comunhão pelas almas do purgatório sabe gente quando eu tomei consciência disso quando eu tomei consciência disso eu fiz uma coisa eu fui levantar o nome de todos os falecidos da minha família todos os falecidos da família do meu pai todos os falecidos da família da minha mãe todos os falecidos da família do meu sogro e todos os falecidos da família da minha sogra afinal de contas eles me deram uma filha de presente são cerca de 40 pessoas todo dia depois da comunhão eu ofereço a comunhão por essas 40 pessoas até decorei porque eu quero chegar lá não quero que eles reclamem de mim e a minha mãe dizia assim uma alma que você tirar do purgatório e for para o céu depois ela lá do céu vai tirar você do purgatório e vai levar para o céu não é bonito isso? então está aí rezar pelas almas do purgatório e por fim gente para terminar a nossa conversa aqui hoje a gente também se preparar porque nós vamos estar diante do tribunal de Cristo São Paulo fala São Paulo fala lá na segunda carta aos corintios no capítulo 10 São Paulo fala nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo para receber a recompensa do bem ou do mal que a gente fez enquanto nós estamos nesta vida está bem claro e a carta aos hebreus capítulo 9 versículo 27 a carta aos hebreus diz está determinado que cada um morra uma única vez e em seguida e em seguida vem o juízo não existe reencarnação a bíblia diz cada um morre uma única vez não tem esse negócio de vai e volta não não acredita nisso não você só vai ter uma chance está determinado que cada um morra uma única vez para nós católicos é isso hebreus 9 27 confira se você quiser confira se você quiser então se preparar e como é que a gente se prepara para esse encontro com Deus maravilhoso a primeira coisa gente manter a confissão em dia você sabe o que é confissão gente a confissão é um juízo diante de Deus adiantado só que ao invés de você acertar as contas cara a cara com Jesus você acerta com o ministro dele é muito mais fácil porque o ministro também é pecador então você pode confessar seu pecado ao ministro sem medo sem vergonha sem nada porque o padre também tem pecado o padre também se confessa e aquilo que você foi perdoado na confissão não vai mais aparecer no seu juízo particular diante de Jesus isso é dogma da igreja a confissão apaga entenderam? então a coisa mais desejosa que nós podemos ter nessa vida é antes de morrer a gente poder fazer uma boa confissão você vai chegar lá e Jesus diz não tem nada para te perguntar pode passar quem sabe o purgatório para cumprir as penas temporais mas culpa você não tem mais porque a culpa que tira é a confissão a pena que tira o purgatório aí cada caso é um caso então a primeira coisa confissão segunda coisa gente Eucaristia quando Jesus fez o discurso da Eucaristia no capítulo 6 de São João lá para o versículo 56 e 57 Jesus colocou três coisas maravilhosas sobre a Eucaristia primeira coisa que Jesus disse foi isso quem come a minha carne bebe meu sangue permanece em mim e eu nele que coisa maravilhosa comunhão com ele segundo viverá por mim como tem comunhão como tem comunhão você vai viver com a minha força e terceiro eu o ressuscitarei no último dia que beleza a Eucaristia é penhor de vida eterna garantia de vida eterna quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia amém que Deus nos abençoe tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play a Eucaristia a Eucaristia a Eucaristia a Eucaristia